E aí, eu sou o Ninho e sejam bem-vindos de volta a Transistor. Começando, diretamente a gente parou no último episódio. Vamos dar prosseguimento. Acho que vai ter boys agora, não tenho certeza. Mas, bom, já deixando aquele vale-recado de sempre. E, bom, já deixando aquele vale-recado de sempre. Se vocês estão gostando dos vídeos, considera deixar sua inscrição, seu like, seu comentário pra ajudar o canal. A sua ajuda é muito importante. Obrigado. Vamos prosseguindo. Tá o último membro da... Camarata, camareta, sei lá. Dá um nome doido aí. Opa! Calma! Calma! Oxi, tá muito nervoso, amigo. Deixa eu ir pra suas quartas. Isso. Que aí, dá pra dar um danozão brabo. Pera. Deixa eu fazer isso. Aí eu faço isso, isso e isso. Porque a explosão ali ia jogar o cara muito longe, amigo. Pera. Não! Não era isso que eu queria. Que porcaria. Aí, a gente já vem aqui, ó. Corta-se, filho. Não tem como. Vá pro Vapo. Rapidamente. XPzinho. Vintão! Cacete! Vamos seguindo. Que que é isso aqui? Deixa meu corpo meio aqui. Ah, nossa. Aquela área lá do começo. Vê como é que já tá diferente, cara. O processo tá tomando conta de tudo, velho. Que doideira. Transistor. O que ele pode fazer? O que ele pode realmente fazer? Tá. Ah, ele pode construir um ponte. Por exemplo, isso é algo. As pessoas querem um ponte para me assustar. Por que não? É isso. Vamos autorizar. É bom ter um ponte contra as ponte, claro. A vida pode fazer apenas qualquer coisa acontecer. Realmente? Tá tranquilo. Já ativamos a ponte. Ah, a gente tinha que mexer aqui mesmo, então. Beleza. É um jogo muito legal, cara. Mas, deixa eu te falar. Bem parado, às vezes. É um jogo brabo, né, cara? Então, vamos lá. Vamos lá. O processo não pode ser interrompido. Não pode ser interrompido. Entretanto, pode ser forçado a simplesmente ir embora. Terefe em outro lugar. Mas aí, né? Tá, vamos salvar aqui. Só vamos sair, que eu não vou usar aquela merda ali, não. Interconexão. Vamos ir. Instância. Não pode ser lida. Tô com a Ludbank, vou acabar desse jeito. É, filha. Oxi, e aí? Como é que eu faço aqui? Que doideira, rapaz. Entrei em algum lugar. Sei lá, muito doido, amigo. É uma coisa difícil. Têm momentos muito tentados aqui. Graham, você vai me pagar. Por favor, me deixe agora. Só que você e eu agora. Sim. Você pode... Trabalhar. Esquenta a cabeça não, brother. Daqui a pouco você vai fazer companhia dos seus amigos dentro do transistor. Seu merda. Eita, que agora o bagulho ficou meio doido. Calma aí que eu não... Eita. Como é que eu ando aqui, gente? Pra onde é que eu vou? Pra cá, eu acho. Auto-normal, pô. Quando ele é cabeça pra baixo, é coisa de... É. Isso daí. Ei. Ah, mas aí... Aí vocês já chegam me roubando já na cara dura, né, velho? Ainda bem que eu tenho isso aqui, ó. Esse bagulho aqui é doido. Ah, ele fica invisível. Não dá pra atirar nele. Entendi. Já explode. A hora que ele voltar aqui, ó, taco... Ah, deu mole, filho. Achou mesmo que ia deixar você passar? Vou não, pô. E o banho que eu sei que ele vai dar vintão, né, cara? Quer dizer, às vezes não. Pera aí que você tá aqui ainda, seu otário. Você não. Você. Você. E não, 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 não. De forma alguma. Calma aí que eu não tô nas costas dele, não, mas... Ah, agora eu tô. Faz muita diferença, né, cara? Caramba! O que que foi isso, velho? Por que que ele saiu, cara? Irmão, a gente mata só no coisinha ali, filho. Precisa de muito mais coisa, não. Acho que deu mais vinte por cento. Eu não vi que eu cortei. Tá, mais uma falatória. É um jogo interessante, mas... Ô, rapaz, hoje é o que vai ter falatório, velho. Meu amigo. Tá, calma aí que eu vou salvar aqui, irmão. Dá uma segurada aí que você tá muito ousado. Você tá muito ousado. Ô, 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 ô. Olha o cara aí, amigo. Não, pera. Já, vamos explodir ali, ó. O otário... Já ficou mal, ó. Aê, pô. Peguei. Você. Não, pode ser você, você e você. Vamos ver se dá certo essa sequência Porque se dá certo Ah, dá, beleza, então dá pra fazer essa sequência aí São três Ah, meu irmão, quero 30% Já tá Já tá Anunciado aí, é isso Nada de me dar menos de 30% não Matei dois, ganhei 20 Vai lá, meus As bactérias, os vírus Decompositor Irmãozinho, vai ser rápido aqui Só pra gente dar aquele vá Rápido e já finalizar você Vamos ver Ah, entendi Mato dois, dá 20% Aí depois eu mato dois Entendi, aí eu mato três Entendi, faz sentido Faz todo sentido Oh, Michael Vasta Tá bom, meu jovem, deixa eu só ver um esquema aqui Isso aqui Isso daqui Deixa eu remover rapidinho Ele aumenta o dano máximo, né, cara Dano base Não, pode deixar aqui mesmo Não faz muita diferença, não Esse, pô O ataque ali do Esse daqui é muito forte Ele é muito forte Quanto ataca automático ou acero atingido Cara, legal, velho Legal também As habilidades passivas do bagulho É muito forte, cara Todas elas Mais ou menos Aí é um pouco desanimador, né, cara Tu vai Eu sei que vai dar só 10% agora Cacete Maluco O que foi isso, rapaz? Miserável Ardiloso, rapaz Ah, que mentira, velho Jogar esse bagulho aqui, ó Isso, mata as corrupções aí, velho Porque senão Eu fico como? Triste Deixa eu ficar um pouco mais pra cá Isso Deixa eu só fazer isso aqui Isso aqui, isso aqui Vamos, filha Enche minha vida Vamos, rapaz Oxe, não entendi Nem eu também Vamos, calmante aqui Que O bicho pegou Tá 150 Tá Vamos ver se mata, né Espero que sim Isso Matou Mais duas células Pra gente Naquele naipe Ele tá aqui Vai ser tudo pelas costas Porque a gente aqui é nervoso Espero que mate Aê, pô Maravilha Mata ali também E é isso Quase morri Quase morri Ah, vai entender Agora deu 20% Ah, meu Deus do céu Tá É pra ali No caso Não tem nada ali pra cima Não, vambara Tá Interconexão Mas tem um terminal ali Vamos ver o que é isso aí Eu não É Às vezes as pessoas fazem a mudança O que é em 2D O que é o rosto Ou E lugar em entro O processo O processo O que é o real A história do jogo é maneiro. Não gosto daqui, aí é com você, filho. Aí é com você. Ah, mano, quando começar com aquele bagulho de andar de cabeça pra baixo de novo, velho. Ô, meu Deus do céu. Abismo. Observando. Quando você olha o abismo, o abismo te olha de volta. O processo tá refazendo os bagulhos. Que doideira. Deixa eu vir aqui. Salvar. Bem importante. Fazer isso aí. Mano, que esse caminho não chega, velho. Pelo amor de Deus, velho. Isso. Aí eu vou vir aqui. Fazer isso, isso e isso. Não vai matar. Pera que eu andei muito. Agora acho que andei pouco. Isso. Tudo pelas costas. O cara vai ficar tranquilo e relaxado. Isso. Sai. Pelo menos um up a gente vai ganhar agora, né? Tá nas costas dele? Acho que sim. Tô, então. É vapo. Rápido e certeiro. É bom morrer, hein? Acho bom mesmo. Mais um nivelzinho. Tá bom, né? É bom não tá não, né? Mas... É isso aí. Função. Sanguessuga e rede negativo. Rouba pontos de vida dos alvos em uma área ao redor do usuário. Cara, isso é legal. Aplica o efeito de roubo de vida a muitas funções. Cara, vai ser bom combinar esse com aquele outro lá que persegue o cara. Aumenta o total de pontos de vida do usuário, melhorando a chance de sobrevivência. O passivo também é excelente, cara. Tá maluco. Mais uma permissão de passivo. Ou mais um sistema de atualização. Cara, pega... Pega mais um de passivo. Pelo menos já deixa todos os passivos abertos. Fica tranquilo. O processo gera células corrompidas ou se eliminadas. O usuário não ativará. Tanto faz, eu não vou ligar mesmo, então... Não tô nem aí. Só vambora. Vambora, mano. Bora, 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 bora. Não é possível, cara. Ah, mano, de novo. Tô com o falatório com esse cara, velho. Tá, vamos salvar aqui. Isso aí. Bom... Então, já que salvamos, vamos ter que escolher um caminho aqui agora, né? Agora... Qual o caminho que eu vou? Não faço ideia. Ah, vamos por aqui mesmo. Tanto faz. O terminal aqui. Vamos ver. Mensagem protegida. Decodifica. Amanhã... Você vai ver também. Bons tempos, bons tempos. Arquivando. Mensagem arquivada. Ah, mano, com todo o respeito. Vou ficar... Vou ficar perdendo tempo que sei não, velho. Só vambora. Sai dessa área maluca aqui, velho. Opa. Tá, parte secreta lá do bagulho. Tem passagem pra cá? Temos passagem pra cá também, velho, né? Que doideira. Tem mais um terminal aqui. Vamos acessá-lo também. Mensagem protegida. Vamos encontrar alguém como eu. Camareta. Sujeitos. Com certo status. Uhum. Advogado. Tá. Arquivo sai tudo, pô. Com certeza. Deve ter coisa que eu perdi por aí. Porque esse lugar é muito confuso. Mas é isso aí. Esquenta a cabeça não, porque já foi, já foi. É verdade. Opa. Opa. É o pulo? Opa! Olé, rotário! Olé, seu merda! Mata ele, isso! Aí eu venho pra cá. Isso. O mais rápido possível, cara. Parece aquele vapo espetacular. Isso aí. Vamos jogar os nossos processinhos. Ih, rapaz, é um monte, hein? Calma lá, meu parceiro. Que você já vai. Ainda vai acertar o outro lá em cima. Matou outro? Matou outro? Opa! Essa foi GG, hein? É, deu 20% com... Ah, mas não dá pra entender, não. Você está quase lá. É, irmão, você está me ludibriando aí, meu parceiro. Eu não vou mentir pra tu não. Você está querendo me roubar aí, mané. Estou ficando meio puto contigo aí. Daqui a pouco, de dou-lhe umas porradas, tu vai ficar relaxado. Como assim? Não entendi. Onde é que é, meu jovem? Aqui pra cima? Não. Outro lado ali. Aqui pra cima não tem nada. Tá, deve ser. Esperamos que seja, né? Se você puder me ouvir. Bem-vindo. 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 Come in. Come on. Está dentro do meu estúdio. Com o lado, no armário, como você pode ver. E é seguro, relativamente. É seguro. É, pelo menos para agora. Olha, não importa o que aconteça, é só... Não importa o que aconteça. Eu te amo. Você sabe isso, certo? Mas eu te verá de novo. Eu te verá de novo. Botou o transistro ali. Eu sei que você pode me ouvir. Eu não vou deixar você ir. Estou com mim. Estou com mim. Vamos ver. A boa notícia. Bem, o processo. Eu acho que nós conseguimos. Contenamos. Então, a cidade vai estar bem. É só, bem-vindo. Alguém vai ter que se reconstruir. Oxe. Mas, nós fluiu um pouco perto da flama lá, então... Agora, nós estamos aqui. Não lá. Nós estamos em casa. E, infelizmente, o único caminho de volta que eu estou consciente é... Bem... Não é bom. Então... Vamos começar com isso. E, infelizmente... I, doelão maluco? Prepare-se. Ok. Estamos ali tudo certinho. Maravilha. Estou preparado. Vamos embora, né, filho? Quem vai primeiro? Que tal eu? Vamos ver o que você vai fazer aí. Vai dar a bomba. Você vai dar a bomba. Você vai fazer só um pouquinho mais rápido para a gente... Né? Entendi. Agora eu, né? Espera. Não, não, não. Calma aí. Tá. Vamos ver. Não. Calma aí que... Ainda é muito... Ah, ele também pode usar. Ele me rebenta, né? Entendi. Otário. Lixo. Seu merda. Vou te pegar pelas costas. Vou te dar uma coça. Seu bosta. É assim que se joga o jogo, rapaz. Seu merda. Ah, o bagulho não pega nele, velho. Ah, mano. Aí eu sou roubado, né? Aí eu vou ser roubado, né? Entendi. Tá certo. Muito bom. Nossa, caiu nas costas dele. Otário. Tem que... Você tem que respeitar. Você tem que respeitar, cara. Não tem como. Ah! Entendi. Entendi. Tá certo. Eu fui roubado, né? Filho, você vai ficar tomando porrada aí. Vai ficar difícil, né? Ah, eu te pego aqui. Ah, não deu, mano. Meu amigo. Eu vou correr para o mais longe possível. Esperando meu bagulhinho encher. A hora que encher. Eu não falo nada, velho. Eu não falo nada que eu fui roubado aqui na cara dura. Seu merda. Seu trouxa. Agora é minha vez. Vai morrer de novo. E de novo eu tô sendo roubado aí. Ah. De novo eu tô sendo roubado. De novo. Você vai ter que andar, filho. Você vai ter que andar, porque seu ataque não vai pegar em mim aqui, não. Bora, filhão. Bora, 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 bora. Tô conversando muito. Entendi. Eu perco o ataque. Ele não. Tá bom. É, 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 bom demais, pô. Atá, merda, porra! Isso aí é o nome do sério justiça. Eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo. Eu sou roubado mesmo na cara dura assim. Entendi. Filhão, o ponto é o seguinte. Não era nem pra me acertar essa merda. Vai não. Não vai. Não tenho mais o coisa. Tá, pega dois... Dois de você. Ataquezinho pelas costas. Rápido. Vai não, tá, filha? Vai não, que o pai assim... Vai não, tá? Se é ligeiro, eu também sou. Ah, aí eu faço o quê? Eu não tô entendendo essa luta aqui não, velho. Tô entendendo essa luta aqui não. Só eu que tô tomando prejuízo. Só eu que tô morrendo. Isso aí não é certo, não. Isso aí não é certo e nem justo. Não é certo e nem justo. É só o que eu vejo. Toda hora, toda hora, toda hora, o cara tomando porrada e não morrendo. Eu tô começando a ficar puto. Levemente puto. Começando a ficar levemente puto. Só levemente só. Pra depois não falar que eu sou um cara muito estressado. Ah, mentira aí. Ah, mentira aí. Ah, mentira aí. Ó. Já vai morrer outra vez. Vamos ver. Ah, achei que ia ter... Mais 30 sobrevida aí. Seu bosta. Não, meu irmão. Você... Aqui não dá, não. Ah, mentira. Tá bom, filho. Já cantou aí. Deixa eu ir por outro cantar ali também. Vou até cantar em tudo. Arrebenta um pouco, né? Essa luta aí foi sinistra, cara. Foi a mais difícil. A grande dúvida agora é... Ela não vai recuperar a voz, não? Volta pra casa no Hagrid. Concerte o Godwak. Tá. Aqui. Canta aí, isso. Eu amo você. Mas não é me. Não é me. Eu ainda estou com você. Mas eu não vou sair daqui. Red? Ei. O que você está fazendo? Espera. Espera, espera. O que você está fazendo? Red? Red? Não. Não quiser fazer isso. Não, não, não. Não. Por favor. Se você faz isso. Red, por favor. Espera. Red? Red? Mas... Mas... Montanha! A musiquinha de fundo como relaxante. E sim, esse foi o final do jogo. E cara, que final muito doido, velho. Fiquei... Nem sei como eu fiquei. E bom. Obrigado por terem assistido essa série até aqui. Muito obrigado. Se tiveram gostado. Deixe aquele like. Para ajudar. E mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E... Falou. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.